Bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. No vídeo de hoje, vamos descobrir alguns dos inúmeros segredos por trás de um dos lugares mais misteriosos e inóspitos do nosso planeta. A Antártica. Por que a Antártica é tão restrita? Por que não podemos explorar a Antártica livremente? Esses são alguns dos temas que descobriremos hoje. E se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre curiosidades incríveis. Curiosidades do Mundo Você já se perguntou como é a Antártica, o continente mais frio e misterioso do mundo? Ao contrário de outros lugares, não dá para simplesmente pegar um voo comercial para lá. Apenas cientistas de elite e pinguins imperadores têm acesso. Mesmo se pudesse ir, teria que enfrentar temperaturas congelantes de até menos 90 graus Celsius. Mas por que a Antártica é tão restrita? Até meados do século XX quase não sabíamos nada sobre esse lugar. Tudo mudou quando o almirante Richard Byrd Jr. da Marinha Americana explorou a região. Ah, e só para esclarecer, a Antártica está no Polo Sul, enquanto o Ártico está no Polo Norte. O almirante Richard Byrd é famoso por suas expedições pioneiras na Antártica, mas há muitos mitos e teorias conspiratórias em torno de suas descobertas. Byrd é creditado como o primeiro a voar sobre o Polo Sul em 1929, uma realização significativa na exploração polar. Outro aspecto muito interessante é que, entre 1933 e 1935, durante a segunda expedição de Byrd à Antártica, ele estabeleceu a base chamada Little America e conduziu extensas pesquisas e mapeamentos do continente. Essas expedições ajudaram a aumentar significativamente o conhecimento geográfico da Antártica. Por fim, entre 1946 e 1947, Byrd liderou uma das maiores expedições à Antártica, a Operação High Jump, que envolveu mais de 4 mil homens, 13 navios e 23 aviões. A missão foi projetada para treinar pessoal militar e testar equipamentos em condições de frio extremo, além de consolidar a presença americana na região. Além de gelo e pinguins, o que mais Byrd encontrou? Muitos acreditam que ele descobriu uma civilização subterrânea chamada Agartha. Mas essa suposta civilização subterrânea é baseada principalmente em teorias da conspiração e não tem apoio em evidências sólidas. Não há documentos verificados ou relatos confiáveis que confirmem essa descoberta. É amplamente considerada como ficção e não é aceita pela comunidade científica. Em 1957 e 1958, vários países se uniram para proteger a Antártica, criando o Tratado da Antártica. O que isso significa? Cientistas podem explorar a Antártica para pesquisas, Mas para nós, meros mortais, só é permitido visitar alguns pontos específicos, geralmente acessíveis por cruzeiros. E mesmo assim, esses pontos são minúsculos em comparação com o continente inteiro. Além disso, nenhuma nação pode reivindicar a Antártica. Isso porque sete países têm partes dela. Especificamente a Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. Mas e por que não podemos explorar a Antártica livremente? Primeiramente, para proteger o meio ambiente único do continente, repleto de espécies endêmicas, montanhas subterrâneas, cachoeiras de sangue e até vulcões que espelem ouro. Também é uma questão de segurança. As temperaturas podem cair a menos 90 graus Celsius. Mas, para alguns, há algo mais misterioso por trás dessas proibições. Teorias incluem desde fortalezas secretas da Segunda Guerra Mundial até civilizações antigas e portais para o fim do mundo. Essas teorias são fascinantes, mas ainda não comprovadas. E se você decidir quebrar as regras e visitar a Antártica? Prepare-se para multas de até 10 mil dólares e até um ano de prisão por cada infração. As regras são principalmente para proteger a vida selvagem. E quem puniria? Seu próprio país ou a nação do navio ou avião que o levou até lá? A Antártica também é uma das maiores zonas aéreas proibidas do mundo. Uma lei dos anos 80, criada durante a administração Reagan, proíbe aviões de voarem a mais de 60 minutos de um campo de aviação por motivos de segurança. Só jatos fretados podem levar funcionários para as bases de pesquisa, que abrigam cerca de 3 mil pessoas no verão e 400 no inverno. Apesar de ser isolada e gelada, a Estação McMurdo oferece algumas comodidades, como cafés, uma loja, um correio e até dois caixas eletrônicos. Mas nem todos que vão para lá voltam. Muitos corpos foram encontrados sob o gelo, e alguns nunca são descobertos. Em resumo, a Antártica é protegida por uma combinação de razões ambientais, de segurança, legais e científicas. Esse equilíbrio delicado ajuda a preservar um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens e intocados da Terra, garantindo que suas belezas e mistérios permaneçam para futuras gerações explorarem e estudarem. Mas e você? Acredita que há mais coisas escondidas lá do que sabemos? Deixe seu comentário. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mistérios e fenômenos intrigantes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!